Mais uma vez, depois de uma semana, retornando à Imperatriz, uma cidade que está completamente esburacada. A gente sabe que isso não é obrigação do governo do estado, isso é uma obrigação do município, mas afinal, o governador Flavio Dino, o governador Brandão, são governadores de toda a população de Imperatriz. Então, por conta disso, a gente resolveu fazer 30 quilômetros de pavimentação de vias urbanas, começando no centro, depois indo para os bairros. Já fizemos 150 quilômetros de pavimentação aqui em Imperatriz, e essa não é a primeira, nem vai ser a última vez. Nós vamos assumir o governo a partir do dia 31 de março, e vamos continuar com esse trabalho. Já começamos o trabalho aqui com as equipes posicionadas, equipamento pessoal, a massa asfáltica, trabalho sério. Embora não seja uma responsabilidade do governo do Maranhão, seja da administração municipal, nós jamais nos negamos a estender as mãos e fazer um trabalho Imperatriz que melhora a vida das pessoas.